Confira agora o nosso quadro. O TIG é legal! Pensando no conforto e bem-estar do trabalhador, os alunos do curso de Design de Moda recriaram uniformes para servidores da Prefeitura. Qual foi a proposta do trabalho de vocês? Então, a nossa proposta foi trazer mais conforto para o trabalhador, no caso o agente de saúde, por causa da carga horária de trabalho deles, o quanto eles andam. Então, quando criamos a roupa, nós queríamos proporcionar mais conforto. Nós fizemos entrevista com os agentes de saúde, tanto o homem quanto a mulher, vendo o que eles queriam, o que eles tinham a reclamar com os próprios uniformes, o que eles imaginavam que poderiam ser. E aí, ouvindo essas pessoas, nós chegamos à conclusão do que nós poderíamos mudar, qual transformação, qual redesign que nós poderíamos fazer. Foi muito bom, porque nós vimos como é criar todo esse conceito, como é ver a peça final, e nós chegamos à conclusão de que realmente ficou do jeito que nós queríamos. Emanuele, qual foi a proposta do trabalho de vocês? Então, a nossa proposta foi fazer um redesign do uniforme que já existia. A Sudecap hoje é um órgão que não possui um engenheiro responsável por isso, então foi uma grande responsabilidade para a gente, porque pode ser uma coisa bem inovada. Nós mudamos um pouco as faixas refletivas, que é algo que garante a segurança dos operários na rua, já que eles trabalham com muita visibilidade, eles trabalham no meio do trânsito, então eles necessitam disso. Mantivemos a cor vermelha, porque é uma cor que é bastante absorvida pelo cérebro, demos um foco no viés, verde fluorescente também, que é uma cor que puxa um pouco da atenção, e quebramos um pouco dessas cores com cinza. Mas a proposta da roupa seria mesmo o bolso, nós tiramos os botões e colocamos o velcro, que é uma nova opção também para o desgaste da roupa, e colocamos também as joelheiras, que são confortáveis, são acolchoadas, para eles que também trabalham com mobilidade. Nós fizemos uma pesquisa bastante ampla, não só pegamos eles no campo de obra da rua, mas pegamos também de obras particulares, de engenharia civil. Pegamos um pouco de tudo que acontece nesse mundo de manutenção, de obra mesmo. Quanto a eles, nós podemos ter acesso só na rua, então nós tivemos que ir nas obras, parar e ter aquela conversa, perguntar o que incomodava e tudo mais. Nosso trabalho de hoje foi um trabalho bem bacana. Em relação ao Sudecap, se eles até pudessem ver, eu tenho certeza que eles preferiam pelo nosso trabalho. É um trabalho bem visível, dá uma visibilidade bacana até mesmo para os trabalhadores. O uniforme deles não é inovado há mais de 10 anos, então é uma nova possibilidade, é uma possibilidade inovadora para isso. Foi proposto a cada aluno desenvolver um look conceitual, influenciado no subtema, o subtema do meu grupo foi o Sudecap. Então eu criei esse look com as cores dos uniformes, com as faixas refletivas e com materiais que acabam que eles usam nas obras. Então eu queria desenvolver uma coisa que ia chamar bastante atenção, que é o que mais prevalece neles, é ser destacado na onde eles estão. A gente fez uma pesquisa para descobrir as cores, o que é mais importante para eles é sacar mesmo nas suas, nos lugares. Então foi assim que a gente foi fazendo, a gente foi desenhando e a partir do desenho que a gente não pode vir com uma ideia formada, tem que ir desenvolvendo, acabou que no final ficou esse projeto. Foi um desafio na minha vida, porque eu não esperava ter no papel e colocar pessoalmente na passarela, então foi um grande desafio. Eu acho que fez bastante sucesso. Eu quis trazer também dentro do tema as cores da Sudecap, onde que eu inovei o laço, que eu acho que é o charme que a mulher tem hoje, que a mulher também é feminina. Então eu joguei um pouco desse look para dar um sentido mais exagerado, na verdade. Pensando na saúde e na necessidade de quem precisa, as alunas do curso de administração propuseram um buffet diferenciado para o mercado. Nós fizemos uma pesquisa mercadológica e nós verificamos que não existe em BH nenhum tipo de buffet exclusivo para diabéticos. Porque normalmente, às vezes, os pais, as mães, adultos vão em festas e simplesmente ficam sem comer nada e tal. E nós fizemos, criamos esse buffet que é exclusivo para o diabético. Sua festa sem limites. Mais de 12 milhões de pessoas são diabéticas, 70% nem sabem como lidar com a doença. Então, de acordo com pesquisa mesmo, que a gente conseguiu os dados. Nós conseguimos colocar em prática as matérias do quinto módulo de administração e a gente conseguiu englobar todas as matérias e gestão de produção também. No TIG, conseguimos colocar tudo em prática. Infelizmente, o nosso programa fica por aqui. Mas semana que vem eu vou ficar esperando por você, hein? Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri